A CIDADE NO BRASIL Ah... Ah, no... O que foi o que foi que eu fiz na época do que foi? A sinha-san também se cansou de fazer um dia. Quando eu voltar à casa, eu morriu. Eu também estou com isso. Eu estou com o que eu estou fazendo. Eu estou com o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso. Ah, que so! Eu estou com a sua cabeça. Eu estou com a sua cabeça. É assim. Hoje é amanhã. Não, não é o dia do que fazer. É o dia do que fazer. É o dia do que fazer. O que é isso? Não é o que eu deixo de ir ao vivo. Tem que estar aqui, e então eu acabei de sair. Você não tem que se acabe a mais profissional, mas... Contado mais uma dúvida, não é? Uma coisa que eu gosto... Tem um pouco triste. Não tem... eu sei. Então... Bem... Como é que você vai fazer, amanhã? Você viu o presente no computador do computador. Ah... 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 アっという間に去ってしまわれた 乙女の恥じらいという奴だろうかねぇ なりをやっても可愛らしいお方だ さて われわれもいどうしませんか Eu não estou ouvindo o que você quer dizer, não é? Eu não estou ouvindo o que você quer dizer, mas... Então eu não estou vendo o que eu estou vendo hoje em dia. Você está no espaço dentro desse espaço. Não, não sei, eu não sei ver, mas... Eu não sei se eu entendo. E, ao mesmo tempo, eu estou me sentindo o que eu estou. A nova pessoa... O que é isso? Quando foi? Eu não sei se exatamente. Eu vou dizer, antes de me despertar. Antes da noite, você viu a imagem de novo? Não, eu não vi. Não, não. Quando eu vim aqui, eu estava sem. Mas, quando eu vim para a casa, eu estava morto para a casa. Quanto tempo você estava falando sobre isso? Eu estava indo para a casa, então eu estava indo para a casa. Entendi. É isso aí. O que é isso? Não, não. Se você fosse um novo novo, ele estava se tornando e destruindo e não estava se tornando. E ainda não está ficando mais de uma forma de conversa sobre isso. Então, eu vou fazer um pouco de conversa para falar sobre isso. Você é melhor que você tenha? É claro. Eu acho que você não fala sobre isso. Eu sei que você não vai ter que ver com isso. Eu acho que é muito bom. Mas, por favor, veja que você tenha cuidado e veja que você tenha cuidado. Eu não tenho certeza de que você tenha sido um pouco de trabalho. Eu quero que você tenha que me ajudar. E, por isso, eu acho que você tenha que me fazer um pouco mais rápido. Então, eu vou ter um pouco mais de novo. Você tem que ter uma coisa que eu falo,小泉. Eu não sabia que você era capaz de fazer isso. Eu vi um pouco, mas não tinha o que ter recebido, mas não tinha o que ter recebido. Mas eu não tinha o que ter feito. Oi, Naga Toa. Um dia? Eu não conhecia o que é o que é? Você é um... loucura! Você está acostumbrado... Você não está acostumbrado em casa do PC e do seu腰, mas não está acostumbrado em um momento. Eu... Kion-kun! Você está funcionando? A tzluya não está chegando sempre a cada vez. Você está entendendo algo, Naga? O que é isso? 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 Não é um novo. É um novo. No dia, você e Asahina, o que você assistiu com a pesquisa do exercício de pesquisa, não havia sido um novo novo. Eu tenho dois dois argumentos que você pode fazer. Primeiro, sobre esse espaço. Não tem nenhum lugar para a partir da criação do dia. A partir do dia anterior, o caso é que a gente faz um acordo em um momento diferente. Mas não é que se torne que o lugar do dia do dia de que a gente não consegue resguardar. Além disso, a gente pode pensar como se torne o lugar do dia de que a gente fosse um lugar que a gente fosse um lugar para fazer sua vida. Mas, para o momento, não ia ser um lugar para se encontrar uma sua vida. Eu estava vendo alguma coisa no dia. Mas... Isso é... Por isso, eu acho que tem que ser explicado O que é o que foi feito Mas eu tô muito curioso E eu lembro de dizer que Mas eu não sei se eu sei Mas se você não conseguirá Se você quiser, Eu acho que você vai ser capaz Mais um pouco Mais um pouco Inicie a questão Este é muito importante E aí Eu acho que não há mais tempo. O que é isso? Será que é o final do mundo? Então... Eu acho que está tranquilo. É isso mesmo. Eu não tenho que acreditar em mim, mas... Eu acho que é uma sensação que eu não sei. Eu não tenho a sensação agora. Eu não tenho nada, mas estou conseguindo. A distância de destruição está se arrumando. Há... Eu acho que... De acordo com o conhecimento do espaço dentro do seu espaço... E... De... Então, você pode usar o que era nova gente que fosse que a gente fosse que fosse que a gente fosse que fosse que a gente fosse que fosse que o que fosse... Eu não sei se o que fosse que fosse que fosse que fosse que fosse que fosse que fosse... Mas eu acho que vou pensar em que seria que fosse que fosse que fosse que fosse... Ah... Ah... Desculpem, estou com um pouco. Como você está? Não, eu queria usar o arumio de água, mas... A sua casa, o que você está fazendo? Suzumia, o que você está fazendo com os dois, então, por favor, por favor. Não, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Ah, no... Na verdade... Eu não me ouviu um pouco de falar com vocês. Eu não me ouviu alguma coisa. Desculpe. Não é muito difícil. O que você perguntou, é muito importante. É assim, né? Sim. Eu também quero fazer um debate para o seu trabalho. Obrigado. Eu quero que eu possa comer muito assim? Você está bem? Você pode comer, você pode comer? Você pode comer, né? O que é isso? Sim, é isso que eu acho. Eu não pensei que o que eu queria falar. Mas... Esses são os que eu estou aqui. O que é o que você está aqui? Eu acho que é assim que eu estou entendendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas o que aconteceu com o nome do Zahina, o que aconteceu com o nome do Zahina? O que aconteceu com o nome do Zahina? Porém, no lado do Zahina, tem um texto de Naga-to-Yuki. E um texto de Naga-to-Yuki. E um texto de Naga-to-Yuki. E um texto de Naga-to-Yuki. Porém, desculpe-me. Desculpe-me. Eu estava meia-to-yuki. Mas eu não meia-to-yuki. Não é possível, Zahina. Os dois-vos de Naga-to-Yuki. Os dois-vos de Naga-to-Yuki. Eu sabia que o tempo, o tempo, o tempo. Eu sabia que o tempo. Porém, se preocupe-me. O tempo, o tempo, foi terminado. É verdade? Então dá para o mesmo tempo. Bem, eu estou parecido. Ficou a sua vez, o tempo, está no suficiente. Então não se preocupe. Ele tá tudo bem. Jumito de Naga-to, sinist憑 que ela foi no final do Zahina? Será que o Enigtou seja, ele não é possível fazer o primeiro. Ele não é possível ter átida? Ele não é possível. Ele não é possível, mas ele não é possível. Ele não é possível, mas o trabalho não. Eu acho que você pode fazer isso. Ah, então... Kionくん... Sim... Ah... 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 Corona... Eu tentei nhất que você não Vive para aceitar esse pensamento... Para que eu entusiasme... Só que... ...Porque o momento sé, Tanou, Mas, Não sei a diferença mesmo, só que... Ah... Mas eu também tenho que falar com o tempo que eu não posso dizer. Eu acho que eu sei que eu sei que eu quero saber o que eu quero saber. Mas eu quero que eu seja capaz de ensinar. Mas eu acho que eu não tenho que fazer nada mais pra que eu tenha que ensinar. Mas... Eu acho que tem muitas coisas sobre o tempo, e eu tenho que ser um problema, Asahina. Eu posso te ensinar a mais tempo, mas eu posso te ensinar. É? É verdade? Eu não tenho certeza de que eu estou fazendo isso, mas eu não sei. Eu não sei, mas eu não sei se eu não falo, mas eu não sei se eu não falo. Eu não sei se eu não falo, mas eu não sei se eu falo. Eu não sei se eu falo, mas eu não sei se eu falo. Eu acho que eu acho que é melhor saber o que é que você conhece. Obrigado, Kion-kun. Então... Vamos lá. Eu vou falar sobre o que é que eu vou falar. Ah, Kion-kun, espera. E? Eu vou adicionar agora. Então, vamos lá. Vamos lá. Ah, sim. Ah... Eu vou falar sobre o que ele ficou. Agora, eu falei sobre o ícone da puta que eu pedi. E eu falei sobre essa parada que ela se profile. Ela diz que ela é uma parada diferente. E que ela está ligada. Ela é uma parada diferente do que ser parecido. A récordada é uma parada diferente. É isso aí É isso aí A mulher da sua casa... A filha do que o seu filho... A filha do que o seu filho... O que é que ele se torna? É isso aí A filha do que o seu filho... A filha do que o seu filho... O que é que ele é diferente? Eu... Agora eu vou te dar um pouco de coisa. Eu tenho que ver com isso. Eu não sei se que eu não vejo que eu não vejo que eu não vejo. Mas eu sei que eu sei. É só um parcial. Eu tenho certeza que eu não sei se que eu não vejo. Ehehe. O que é isso? Ah, desculpe, não há nada. Mas eu acho que o Kionくん é muito lento. Não é lento. É só que eu estou lento. Se você chegar lá em algum lugar perto de uma espécie 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 de uma espécie. Fiz você queira para mim a espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Bem, parece que algo pode funcionarsk Shock�� Eu acho que é que não é uma criança, não é uma criança, não é uma criança... A pessoa não tem que ser afetada de não ter. Mas quando você está em sentado que você possa ajudar, com a consciência da sua criança, você não tem que ter que escolher essa criança, e eu acho que não existe isso. Eu acho que é isso. É isso mesmo? E... Eu acho que... Ele já fez uma escolha para ajudar aquela mulher. Então... Ele não pode desistir. 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 É? Eu acho que... Eu acho que... É isso mesmo? É... Eu acho que... Eu tive uma escolha para fazer esse trabalho. Eu fiz uma escolha para fazer esse trabalho. Eu disse que... Não tem escolha para ser certo. Por isso... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu... Eu... Eu acho que... Eu não sei como... Mas... Eu acho que é esse. Eu... Eu gostava de pegar. Então... Ou... Você quer fazer? Eu realmente... Eu. Você quer dizer... Eu... 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 Sim... Eu... Eu... Mas parece que isso é impossível. Por que? Esse pedaço é o dia de margem, né? É assim. Foi bom. Eu estava voltando. Hoje! E aí, Mikuru! Oi, Margem. Precisa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Um dia que o que aconteceu com o Ribon, não era uma coisa assim? Isso foi assim. No parque de 0.00381, o que aconteceu com o que a gente fez a ser a ser a ser a ser a ser. Isso foi que a gente fez uma ser a 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 ser. Eu acho que eu pensei bem, mas eu não sei se eu. Eu estou fazendo uma coisa assim, eu estou fazendo uma coisa assim. Agora, não percebem o problema, mas o seu nome, o seu pai, o meu irmão, devem ser capaz de agir com a mensagem da informação. Então, eu acho que... Eu acho que está bem, mas... Eu acho que é uma coisa errada, né? Ok. Então, Naga, o que você fez? E aí Oi, oi, você fez o que você fez? O que você fez, não é muito mais fácil, né? Talvez você tenha que se sentir, não é? Não é o limite de pessoas que estão comendo. Bem, claro que a comida é muito rápido, né? Eu tenho que se sentir bem, né? E por isso, o que é o pessoal do comentário? Eu acho que aquela criança é a nova pessoa que falou sobre o Kion Kion. É verdade, é bem-vindo à Suzumiya. Mas você não percebeu o que você não percebeu? Na verdade, eu acho que eu não acho que isso não pode acontecer. Eu acho que eu acho que eu acho que é uma pessoa muito parecida. Eu acho que eu vou pensar no seu nome. Sim. Eu acho que eu me lembro de ver o seu próprio nome. Porque eu acho que é uma coisa que é uma coisa que é assim. Eu acho que é muito bom agora. O que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu fiz? Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado 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 Bom takeover Vamos lá. 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 Eu acho que você não fez isso. Ah, é isso mesmo. Desculpe. Eu não tinha falado isso. Eu ainda não tinha pensado. Oi, oi. Mas... Eu percebi que eu estava fazendo isso. O que é o seu objetivo? O que é o que você está fazendo? Se você está fazendo isso, você pode dizer que ela não tem nada de você. O que é isso? Eu quero dizer que eu estava fazendo isso. É isso mesmo. O que é o seu objetivo? O seu objetivo é jogar com o Naga Toa e Asahina. Eu estou fazendo isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, Eu estou falando com o que você está fazendo o seu objetivo. Você pode dizer que você está fazendo isso? Ah... É isso mesmo. Claro que eu estou fazendo isso. Como assim, o seu amigo estava fazendo isso. Então, eu acredito que você pode agradecer a sua mente, e eu acho que você pode agradecer a sua mente, mas... Nagato, é isso mesmo? Sim... Suzumia-san no意識 no nakaでも me daって o o kina ijibu 宇宙人や未来人や超能力者と遊びたいという願望が 肥大化した末に現れたのが彼女だとすれば なるほど それでも前らと楽しくバドミントンか だが待てよ ってことはだ その目的が達せられた以上 このループしてる空間が元の世界に戻ってもいいんじゃないのか そこなのですよ しかし現状では閉鎖的閉鎖空間が解消されるような前兆はありません 長戸さん そうですね ない それに 我々と遊びたいだけにしては 方法がまわりくどすぎます われわれをこの空間に何日も足止めする理由は 説明できません じゃあ 別に目的があるんじゃないのか そうなりますね ただ現状ではそれが何なのか全くわからないのです またしてもお手上げですよ 俺は長戸をちらりと見た 長戸 お前には分かってるんじゃないのか 長戸は何も言ってはくれない あるいは俺がずばり聞けば 答えてくれるのかもしれないが どうする あの いいですか と 鈴を鳴らすようなかわいらしい声が 俺の思考を中断した はい 朝日菜さん 何でしょう 一つ不思議だったんですけど リボンちゃんは 鈴宮さん自身ってことなんですよね そう言ってしまってよいかと思います でも鈴宮さんって 私が未来人だってこと知らないですよね 長戸さんや小泉くんのことも ええ そうですね じゃあどうして 私たちと遊ぶことが 宇宙人や未来人や 超能力者と遊ぶことだって リボンちゃんはわかるんですか 知らないはずなのに うーん 朝日菜さんにしては鋭い突っ込みである って 朝日菜さんに失礼か 確かに奇妙なことではありますが それに関しては 以前僕が考えた仮説を 適応することができると思います つまり鈴宮さんは 朝日菜さんが未来人で 長戸さんが宇宙人で 僕が超能力者であることに 意識の深い部分では 気づいているのではないかという 考え方です しかし彼女は とても良識ある人ですから それを表層意識まで 浮かび上がらせることは 決してしません そんなことはありえない で済ませてしまうのです 以前 喫茶店で会話をしたときのことを 思い出す 確かに あのときの春日の返答は ふざけんな!の一言だった 以上の仮説が正しいとすれば あの少女は 鈴宮さんの意識の中で特に深いところ いわば 真相意識からできた存在だと 言えるのかもしれません なるほど わかりました だけど 私が未来から来たってこと 鈴宮さんは知らなくて リボンちゃんは知ってるなんて 同一人物なのにそんなことになっちゃうなんて やっぱり不思議 何が不思議なの?ミクルちゃん 誰が同一人物だって? ふいっ 朝陽さんじゃなくても驚く どう聞いてもこの声は みんなこんなところで集まって何やってるの? どこへ行ったのかと思って探したわよ まさか今までの会話を聞かれたんじゃないかと一瞬思ったが そんなことはないだろうと思い直した 俺たちが話しているのを非常口の扉の前でしばらくじーっと聞いているなんて ある日の性格から言ってありえないだろうと思ったからだ 何?どうしたの?ミクルちゃんも小泉くんも黙りこくって もっとも会話を聞かれてないとしても とりあえずこの場をごまかすぐらいのことは必要なようだ それにきょん あんた編集もしないで何やってるの? ちゃんと明日までに完成するんでしょうね その編集のことでどうするべきかみんなに意見を聞いてたんだ どうしてもうまくつながらないところがあってな 朝日菜さんが出てるシーン同士をつなごうとしてるんだが 同じ場所なのに突然衣装が変わるもんだから みくるが二人いるようにしか見えないんだ それでさっきの朝日菜さんのセリフだ 同一人物なのにそんなことになるなんて不思議だとな ちょっと苦しいがこれで納得してくれ春日 うーんなんでそういうことあたしに聞きに来ないのよ 監督はあたしよ いやしかしな監督ってのはこういう細かいところは現場に任せるもんさ 全体の方向性を支持するのが監督の役目だからな それもそうねどうするかは決まったの ああ話してるうちに青空の画像でも一枚間に入れとけば ごまかせるんじゃないかって話になった そうそれならいいわ じゃあ俺はそろそろ編集に… 待って うん? 編集は今夜徹夜してやりなさい 今から焼きそばパーティーをやるから 焼きそばパーティー? この子がね晩ご飯は焼きそばを食べたいって言うのよ だから食べさせてあげようと思って ああその子ね それにしてもこの子感がいいわ ここに行けばみんなに会えるんじゃないかって言うから来てみたらほんとに全員いるんだもの それって俺たちの秘密会議を邪魔したってことか? なかなか食えない奴だな まあ元が春日なんだから当然だが とにかく今からみくるちゃんのクラスに行って焼きそばを作らせてもらうわ みくるちゃん協力して えっ? 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 はい わかりました かくして俺たちの会議は中途半端に終わり 俺は結局リボンちゃんの目的について長人に質問することはできなかった また後で機会を見て聞けばいいさ その時の俺はそう思っていた その機会が二度と訪れることがないとも知らずに それなんでもね いくつもらえるつもり ちぼっちろとか にして見るбу子が見るづけ 金箱も丸いucision ちぼっちろを交付すると き쁜應子 nibink 紙の角 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto